E aí, tipo, mas eu jogava também lá atrás de fluta, eu gostava do Art of Fighting. Art of Fighting. É. Esse é o Mortal 1. E esse tinha em fliperama, e era um inferno, tá? Porque esse jogo, você colocava uma ficha e morria na primeira luta. E aí quem enriquecia eram os dois, porque era um inferno, galera. Ah, mas jogo de fliperama é isso, é pra comer ficha, meu. A dificuldade, a maioria não é legal. Mas falando de fliperama, de dificuldade, né? Os jogos são bons, dificuldade que é sem noção. Mas de fliperama, nessa época, eu gostava muito dos Tartarugas Ninja. Tinha a versão de Nintendinho, e o Simpsons de fliperama eu gostava muito também. Nossa, o Simpsons de fliperama? Como que era esse? Nossa, gente. Não é o Hit in the R. Não é o Hit in the R. Mas ele era que estilo? Que vergonha, cara. Não, esse eu nunca vi, cara. Ele é assim. A máquina tem quatro controles. Um pro Bart. Põe essa aqui? Um pro Bart, um pro Homer, um pra Lisa. Um pra Marge. Você tem que resgatar a Maggie. Eu fiz um vídeo desse jogo esses dias no canal, que você não assiste meu... Não, é que o canal ruim não assiste. É, entendi, entendi. Tem o filtro, né? Mas é... Cara, é um beat'em up. Aham. Esse aí. Aqui, ó. É, é um beat'em up. Isso aí. E jogos... É bem bom. Ele é bem equilibrado, eu achei. E jogos esses, por exemplo, a gente se falou do Battletoad, a gente falou dos Tartarugas Ninjas, tiveram agora remakes, né? Sim. Tiveram jogos novos agora, Tartarugas Ninjas. Meu, tá o fim do jogo. O próprio State of Rage, 4. Você chegou a jogar o novo? E saiu no Game Pass, né? Mas ele saiu quando eu não tava manjando nada de briga de rua, e aí eu acho que foi muito mal aproveitado quando eu joguei. Eu acho que eu até privei meu vídeo, que eu falei, não, esse vídeo aqui não tá legal. Porque, como... Agora, como alguém que tem jogado briga de rua, eu já tenho mais malícia... Lembrou das coisas. Eu tô jogando, assim, até de controle, porque normalmente, ah, dois toques pra frente pra correr, botão de ataque e pulo pra dar especial, tem várias variações de ataque, né? E eu não tava com essa malícia na hora de jogar, então... E agora já tá um pouco mais. Eu me lembro de um que eu acho que é até um pouco mais recente pro Fênix, deve ser muito antigo. Qual? Capitão Comando da Capitão. Muito bom, eu zerei ano passado. Excelente esse jogo. Espetacular. Você tinha jogado antigamente ou você jogou ele recente? Não, eu joguei ano passado, zerei, gostei. Gostei muito do The Punisher, de fliperama também. Fantástico. Final Fight bem legal, Cadillacs e Dinossauros. O mais fraco de todos é o Tartarugas Ninja, na minha opinião. Eu zerei faz umas duas, três semanas, que como ele já é mais antigo, é muito inimigo repitivo. Esse é o Capitão Comando. Capitão Comando. Aquilo é um bebê, tá? É. Uma baita meca. Meca, né? Legal, legal demais. Mas o Tartarugas Ninja é muita repetição de inimigo e os chefes são muito apelões, então era o come e ficha, né? E épocas essas, cara, que a gente fica até falando de hoje, como os jogos são fáceis, mais fáceis. Por exemplo, vou citar... Depende do jogo. É, não. Mas a grande maioria, eu acho que com essa mudança de público, a gente vê que as próprias... As empresas, elas estão olhando com um olhar mais... Cara, se eu colocar um jogo muito complexo, eu vou perder esse cara durante a gameplay. Por exemplo, vou citar... Fanboys não me matem, mas agora fora fora. Bolemiza. 2018 até o Ragnarok. Pô, o tempo inteiro, quando você tem um puzzle pra fazer, o Atreus tá te falando. Por que você não tenta isso? Isso foi problemático. A galera reclamou um monte. Entende? Então, não, mas eu tô dando um exemplo de vários outros que existem e que fazem a mesma coisa. Jogos que até... E às vezes não é nem uma frase que o personagem te ajuda. Às vezes é a quantidade de informação apontando. Sim, total. Jogos da Ubisoft. Nossa. O último, olha só, o último Dying Light, FC tá te apontando pra fazer tudo, te explicando tudo. O último Dying Light, o Dying Light 2 eu fiz um vídeo falando que eu, assim, por que que eu desisti de jogar. Porque, cara, é um jogo que não só o excesso de informação na tela, mas pra mim ele tem uma desconexão ali do estamos num mundo pós-apocalíptico, a humanidade tá sobrevivendo acho que era 20 anos, um negócio assim, e todo mundo depende da gente, cara. Como assim? Ninguém é útil, ninguém consegue sobreviver a um apocalipse. Exato. Então há 20 anos no apocalipse zumbi, mas tudo depende da gente. Entregar o ioiô pra não sei quem é a gente, aquilo quebrou a minha imersão no jogo. Algo que talvez há 10 anos eu não percebesse, mas hoje me incomoda. É. É que nem o Animal Crossing, a minha namorada tá jogando e ela fala, todo mundo é inútil na vila, ninguém faz nada, eu tenho que fazer tudo, ponte, restaurar as coisas, é tudo eu, eu faço as casas das pessoas. E você fica devendo dinheiro ainda. E fica devendo dinheiro, é um absurdo. Pra que que tem NPC, né? Só pra me vender coisinha. Não faz sentido nenhum. Mas só pra falar, Cross, pra galera não reclamar à toa, o God of War, ele tem uma certa dificuldade, se você bota o nível mais difícil, dificuldade de combate. Isso é difícil mesmo nele, né? É, é uma dificuldade feita... Ah, é porque assim, cara, depois que você sai do Souls-like, nada é difícil o jogo em jogos que não são Souls-like, né? Mas sim, ele causa um certo desafio. E é legal porque o Souls-like meio que treina você. Aí você vai pra um jogo que é meio Souls-like, que nem o God of War, só que mais fácil, é mais fácil pra você do que você já tá acostumado. Vocês me lembraram de um jogo da infância que eu curti, absurdo, você falou do Souls-like e tal, eu lembrei que era o Punch-Out. Punch-Out. Que, meu, eu amava, mas cara, eu não conseguia fazer nada no jogo, que é uma dificuldade absurda. Eu fui zerar ele, acho que foi ano passado que eu peguei pra zerar. Que absurdo. Insano. É um dos jogos mais difíceis que eu já zerei, meu. É, não, e costumeiramente eram mesmo os jogos antigos. E só pra gente voltar, a gente falou de Dying Light, eu não posso deixar de dizer. É, o grande problema que esse jogo teve, porque não tem como você não comparar com o primeiro do Crane, que é excelente. Aliás, um jogo que eu acho que foi ofuscado por causa do fracasso do Dead Island. As pessoas ligaram muito na sua mente que o Dying Light seria igual e não é. Olha o Punch-Out, tá funcionando? Aí, ó. Essa batalha é tranquila ainda, mano. Essa é boa. Aí, o Super Macho Man, que é um cara impossível, já fica tenso, meu. O Mike Tyson, então, esquece. O nome dele é Super Macho Man. Esse é o Mr. Sandman, que é difícil pra caramba. Não, e aí era treinamento puro. Você tem que decorar padrões, movimentação, reagir muito rápido. Você vira tipo um robô. E vou te falar que se pegar um Souls-Likes atual, o moveset desses bosses aí são melhores. É mais diversificado. Eu vejo muita semelhança do Punch-Out com o Souls-Like, cara. Porque os dois... O Souls-Like é que, tipo, você vai avançando a terceira pessoa, e tal. Mas, assim, a batalha contra a chefe do Souls-Like, a batalha contra a chefe no Punch-Out, que isso é tudo chefe. É muito semelhante. É decorar padrão, saber quando esquivar, quando esquivar... Claro, claro. A galera tá perguntando o que é o Souls-Like, rapaziada. O Souls-Like é geralmente... É um gênero que foi criado, tá bom? Mais pela comunidade, mais o grande criador mesmo é o Miyazaki, tá bom? Então, depois da saga Dark Souls, dos jogos Souls, criou-se o termo Souls-Like, que são jogos que seguem a mesma linha. Ou seja, jogos mais difíceis, que você tem que atacar na hora certa, esquivar na hora certa, isso é o Souls-Like, tá? Boa. Ô, Edu. Senhor. Não, mas você tava falando do Dying Light. Só conclui. Não, não. Pra concluir é que, assim, não tem como não comparar, né? Porque o primeiro Dying Light é tão incrível, tem tanta coisa legal pra se fazer. E o The Following, que é a expansão, também é fantástico. Também, adicionaram o carrinho lá. É excelente. E, cara, no primeiro Dying Light, você vai lá e pega a espada do Rei Arthur, sabe? A Excalibur. Você pega Excalibur, você pega várias paradas, sabe? E nesse 2 não tem. É um cheiro tão genérico mesmo, mas infelizmente... Foi o que foi acontecendo com o Dead Rising também, né? Dead Rising, verdade. Que eu gosto do 3 e do 4, mas o 4, acho que perdeu muito da essência. O 3 eu gostei bastante, apesar dos fãs mais fanáticos de... O 3 é o do mecânico, não? Isso. O 4 volta o Frank West. Isso. No shopping. Aham, perfeito. E o Frank West é icônico, né? É. Inclusive, a Techland, que fez o Dying Light, foi comprada pela Tencent. Vocês viram? Sim, recentemente, né? É agora, esses dias.